Estou vendo um filme Abre meu coração Se um dia alguém falou Que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir E eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo com vocês E veria tudo outra vez Portas se abrirão Tive dias de frio Histórias surgindo Corações se unindo Cada choro, cada riso Cada emoção que eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou Que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar E os laços que eu plantar E os laços que eu plantei Que formaram raízes no meu chão Vou colher por toda a vida Amigos do meu coração Se o mundo te esquecer Quando o dia amanhecer Quero estar aqui também Vamos juntos pro ano que vem Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir E eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo Com vocês Viveria tudo outra vez Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Mandou Me dizer Tô um outro argumento Qual nesse momento Me faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ver Meu amigo Hoje a minha inspiração Vou levar a minha samba Só de samba Mandou Me dizer Tô um outro argumento Qual nesse momento Me faz poda Tô um outro argumento Com toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Nem nessa intimidade Você vai me ouvir Já comi Foi bem cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos rumos Pro mundo melhor Com você fique certo Que jamais falhei E ganhei muita força Tornando maior A amizade A amizade Tornando maior Você vai me ver Obrigado.